Olá, pessoal, tudo bem? André Bona aqui do Blog de Valor e mais um vídeo sobre finanças e investimentos aqui no meu canal pra você. Antes de começar o vídeo, já quero que você se inscreva aqui no canal e pra você também clicar num sininho que tem aqui pra você receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar no canal, tá? Essa é a forma de você dizer que você gosta desse conteúdo e isso incentiva a gente a continuar produzindo, beleza? Bom, hoje eu vou falar sobre... toda vez eu digo que hoje eu vou falar sobre tal coisa, né? E é um tema polêmico. Eu sempre invento uma história, tipo quando você vai ver filme e o cara passa na chamada assim, uma aventura eletrizante. Todos os filmes tem uma aventura eletrizante, tipo assim. Mas, na verdade, o que eu queria falar mesmo nesse vídeo de hoje tem a ver com as etapas do aprendizado do investidor, né? Então o título do vídeo é bem provocante mesmo, a arrogância do investidor, mas o que eu quero falar é do aprendizado. Então eu queria dar um exemplo pra você como é que se dá, como é que acontecem as etapas de aprendizado quando a gente vai fazer alguma atividade, né? Uma delas que eu acho que é mais simples da gente explicar, assim, de fazer um paralelo, é quando você vai dirigir, né? Primeiro você tá naquela fase onde você é um inconsciente e incompetente. O que que é isso? Você não tem competência pra poder fazer aquilo, mas você nem sabe que aquilo existe. Você tem lá, não sei qual a idade ou um assunto que você não domina, que você nem sabe da existência. Você não é competente pra aquele assunto, mas você também nem sabe que existe. Então você tá no piloto automático ali, você tá fazendo as coisas e vivendo e não tem atenção pra aquilo. Num dado momento, você desperta pra aquele assunto. Então você desperta, poxa, agora eu quero aprender a investir, mas também dirigir, que era o exemplo que eu tava dando. Então você se torna conscientemente incompetente. Você passa a falar, poxa, existe isso, só que eu não conheço isso, né? Você fala, pô, então se eu quiser conhecer, eu vou precisar me dedicar a isso. Então aí você começa a ter uma necessidade de absorver muitas informações pra mudar esse seu status de incompetente naquela atividade, né? Não ter competência para entender aquela atividade, nem realizar, para poder fazer com que você se mova para um grau de competência. E aí seria a fase 3, que é a fase onde você conscientemente é competente pra exercer uma atividade. Então, por exemplo, no caso de dirigir, né? Na fase 2 você é consciente de que você não sabe dirigir e incompetente, né? Você tá consciente que você não sabe. E depois você passa a ser consciente e competente. Nessa fase 3 você sabe fazer, mas você ainda precisa fazer as coisas com consciência, você precisa estar concentrado. É aquele momento em que você tá tirando a carteira, assim, ou um pouco antes talvez, onde você tá dirigindo e você pensa assim, pô, beleza, agora eu tenho que passar marcha, eu tenho que pisar na embreagem, agora eu solto a embreagem, troco de marcha e piso no freio e ligo o farol. Então, você sabe fazer, mas você tem que ter consciência dos momentos que você ainda não tem a coordenação completa. E a última fase é aquela fase que é a fase que você novamente entra no piloto automático, mas diferente da fase 1, onde você tá no piloto automático e você nem sabe que aquilo existe, nesse caso você inconscientemente já tem a competência. Hoje, quando você dirige, você não pensa, por exemplo, agora eu vou passar a primeira, o barulho do carro, o motor tá, que é agora que eu passo a segunda, agora que eu faço aqui, você não pensa assim, você vai no automático, você tá pensando no caminho, você tá pensando no que você vai fazer, você dá uma olhada no retrovisor, porque o ato de mexer com a máquina você já dominou completamente, já tá tudo no automático pra você. Então, esse processo de aprendizado, muitas outras coisas a gente também aprende dessa forma, né? E uma das coisas que acontece muito na fase 2 é que você, pra aprender, pra absorver, pra chegar a conclusões, você precisa de um volume muito grande de informação. Na fase 3, quando você já tem um pouco da competência, mas ainda não tá automatizado essa sua competência, você já começa a descartar um monte de informação e já filtrar naquelas que são mais relevantes pra execução da tarefa, né? E na última, que é a fase totalmente automática, que você já domina um assunto, o que que acontece? Você não precisa, você precisa menos ainda de informação, você já tem muito, muito claro o que que você vai fazer em cada situação daquela que surgir, né? Então, isso tem a ver com a simplificação também de uma escolha. Nesse processo de plenamente consciente, competência plena, onde você tá no piloto automático, você sempre vai já tomar suas decisões de uma maneira muito simplificada, porque você já conhece o todo. Então, um exemplo também que a gente pode dar, esse é assim, ah, você vai no restaurante, né? Então, tem lá um cardápio naquele restaurante. Você olha o restaurante, você chega lá, bom, eu quero uma cerveja, né? Não importa que tenha 10 páginas com uma carta de vinho gigante, com 30 mil batidas, se você quer uma cerveja, você já sabe o que que você quer, então você só vai olhar ali quais cervejas tem, e se você já não falar direto, ó, eu quero tal cerveja, não me interessa olhar mais nenhuma, né? Então, não é o cardápio que vai definir o que que você vai escolher. Você não vai olhar o cardápio todo, é você que decide. Diferente quando você tá naquela situação que você não sabe o que você quer, aí você olha o cardápio todo, vai e volta, será que eu quero churrasco, ou será que eu quero massa, né? Será que eu quero uma bebida alcoólica, ou será que eu quero água? Se não tá muito certo, não, você vai olhar e tal, aí é outra situação. Então, ou então você, pô, qual é a sugestão aí que você me dá, né? Pra eu tomar, quando você tá afim de tomar uma coisa diferente, né? Assim que funciona, ou comeu uma coisa diferente. Então, quando a gente vem pros investimentos, eu acho que existe uma similaridade nesse processo. Então, primeiro, na fase 1, você não sabe, tá fazendo qualquer coisa, o cara do banco manda você colocar, você coloca, ou o cara da corretora manda colocar, você coloca, e tudo bem. Na fase 2, você, pô, tem consciência de que aquilo tem informação, então você absorve muita informação. Na fase 3, você já começa a tirar a informação que é pouco relevante, e na fase 4, você já faz tudo. Só que tem alguns riscos nesse aprendizado, do ponto de vista do aprendizado de investimentos. Um grande risco que existe, é quando você acha que você sai da fase 1, né? E já vai conseguir chegar na fase 4 logo. Isso é um grande risco. Porque você pode se achar, começar a se achar competente, sem que você efetivamente seja competente. E isso é um problema, porque isso pode te meter em alguma enrascada. Então, existe a transição da fase 2, para a fase 3, e para a fase 4. Então, o que você tem que saber é o seguinte, não é quando você começa a aprender meia dúzia de coisa, que você já vai se achar o bichão solto, que sabe tudo do assunto, não. Que não é assim, infelizmente, quem dera fosse. Pode ser que você já tenha um excelente aprendizado, e já te facilite muita coisa. Mas se você não der o passo para a fase 3 ou fase 4, o que vai acontecer? Você vai voltar para a fase 1, tá? Então, a fase 2, o grande desafio é você sair da fase 2, onde você começa a receber a carga de informação, e entrar na fase 3, onde você já começa a entender o que é relevante, o que não é, para a sua tomada de decisão. Então, isso é importante. Então, a ilusão de estar na fase 3, achar que você já domina, né? Ainda que de maneira consciente, tendo que olhar tudo e tal, quando, na verdade, você está na fase 2, é um risco muito grande, porque você ainda não tem a vivência, e a vivência é importante, quer queira, quer não. Então, essa fase, ela fica pior do que quando a pessoa tem um certo analfabetismo financeiro, digamos assim, ou analfabetismo sobre investimentos. Por quê? Porque você é levado a tomar as situações impulsivas, e você começa a olhar coisas que são irrelevantes para o seu processo tomar decisão. E se você pega muita informação, a sua autoconfiança sobe muito, e ela pode te prejudicar, porque você vai com muita sede ao pote tomar decisões que você não domina. Então, isso é um problema. E você também, normalmente, um indicativo forte, quando a pessoa está muito presa na fase 2, é o excesso de lixo, no sentido de informação, que ela quer ter para tomar uma decisão simples. É impressionante, mas às vezes a pessoa, quando tem que tomar uma decisão simples de onde fazer um investimento, uma coisa que não deveria levar mais do que 10 segundos, ela quer analisar o mundo todo, e todos os aspectos do mundo, toda a influência disso. Então, quando acontece isso, você pode ter certeza que se você tem esse tipo de conduta, de querer olhar o universo inteiro para tomar uma decisão que não deveria durar mais de 10 segundos, porque você está na fase 2. E se você não passar para 3, você vai voltar para 1. Então, inclusive, tem uma historinha corporativa, digamos assim, que um professor meu, na época da faculdade, dava uma das cadeiras de administração, ele falava sobre... Era uma historinha que ele contou para um grupo de alunos, eu lembro até hoje, um grupo pequeno, que era mais próximo dele, ele até faleceu já, infelizmente, mas enfim, não é esse o caso. E era uma historinha corporativa que é até assim, ele falava uns termos bem agressivos, digamos assim, da gente falar num vídeo e tal, mas é aquele conversa ali, fechada ali. E ele dizia assim, existem quatro pessoas, quatro tipos de profissionais numa empresa. Primeiro, existe aquele cara que é inteligente e é proativo. Aquele cara é inteligente, tem boas sacadas, pega as coisas para fazer. Aquele cara é a joia da empresa, porque sabe que aquele cara tem um alto desempenho e mantém um alto desempenho sempre. Você tem aquele outro tipo de profissional, que é aquele inteligente passivo, que é aquele cara que é, pô, inteligente, você sabe que o cara é genial, mas ele é meio preguiçoso, entendeu? Tipo assim, mas você mantém ele na empresa ali, porque uma hora ele dá uma genialidade ali e você sabe que ali vai dar um puta resultado de vez em quando. Então, vale a pena manter esse cara perto também. E aí você tem aquele outro profissional que é o limitado, passivo, que é aquele cara que você sabe que ele tem as limitações dele para aquela atividade, enfim, as pessoas são diferentes, mas que ele também é passivo. Então, ele fica ali fazendo aquilo que é definido que ele vai fazer e ele executa aquilo dentro da limitação dele e ele pode até executar um excelente trabalho dentro da limitação dele. E existe aquele profissional que é o cara que é limitado, só que ele é proativo. Esse professor me dizia, esse cara é perigoso, porque ele é limitado e ele não tem noção da limitação dele. Então, ele sai fazendo um monte de besteira achando que está fazendo e acontecendo. Então, esse é o maior risco que tem na empresa. Não é o cara limitado que é passivo, não é o cara inteligente passivo, mas sim o cara que é limitado e é proativo, porque esse cara pode destruir a empresa se você não controlar. Então, eu lembro que ele falava isso e a mesma coisa eu enxergo nesse paralelo com a decisão de investimento. Então, a fase 2 é aquela fase onde você tem o primeiro salto de aprendizado, só que se você ficar nela, ela é a mais perfeita para todas as instituições financeiras te manter ali naquele nível, porque ela é mais fácil de vender produto, porque você aprende o suficiente sem ainda ter uma avaliação crítica maior da situação. Então, eu diria pra você que o mercado financeiro inteiro interessa a ele que você se mantenha na fase 2, que é a fase de ter o aprendizado que te habilita a comprar produtos, ainda sem fazer análise crítica. Então, nessa fase 2, existe aquela tendência à complexidade de fazer análise, cenários, blá 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 blá, e você perde o foco do planejamento pessoal. Então, você está muito mais propenso a compra de produtos, de investimentos que sejam feitos em ofertas massificadas, do que, efetivamente, ter uma capacidade crítica de entender se aquilo ali faz sentido ou não. Então, foco em explicações complexas para as coisas que são simples, para as decisões que deveriam ser simples. Então, em alguns momentos, essa fase também te joga sem querer na arrogância. E a arrogância se assumindo o controle faz com que você comece a assumir risco e você nem sabe o que você está correndo. Então, você corre um risco sério de, ao começar a sua evolução em investimentos, você ir para a fase 2 e parar na fase 2. E aí, se você parar na fase 2, como eu falei antes, ou você volta para 1 ou você vai para 3 e 4. Então, o caminho sem volta. Uma vez que você começou a aprender, ou você aprende direito, ou você aprende até o fim, ou você volta. Então, não dá para você ficar no meio termo. Tinha, quem assistiu Karate Kid, o velho lá, o Miyagi, falava, seu Karate bom ou seu Karate ruim? Seu Karate mais ou menos, te esmagam como uva. Ele falava isso. Então, assim, mais ou menos por aí. Lembrei aqui do nada essa história que nem estava na ideia quando eu elaborei esse conteúdo, mas beleza. Então, você tem que ter muita atenção quanto ao seu aprendizado, porque é bom negócio, é excelente negócio para todo o mercado financeiro. todo mundo quer, todo mundo quer que você se mantenha na fase 2, tá? Que é o aprendizado suficiente que você tem que ter para comprar as ofertas de produtos financeiros sem análise crítica necessária. Então, é importante que você tenha noção disso, que existem os níveis de aprendizado, a vivência é muito importante nesse processo, mas que se você chegou na fase 2, saiba que é importante você dar os passos seguintes, e esse passo do 2 para o 3 é um passo que é difícil você encontrar, porque muito pouca gente vai querer te falar sobre esse passo aí. Então, normalmente é um passo individual que você tem que ir descobrindo por si próprio e eu espero que dentro da nossa produção de conteúdo aqui do meu canal, eu te auxilie a dar esse passo, porque eu acho esse passo importante, esse passo é onde a história é contada completamente. Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo, era essa mensagem que eu queria passar para você hoje, então clique aqui no joinha, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos e entre no blog de valor.com.br para receber a nossa newsletter com mais dicas de investimento para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.